Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para mais uma edição da TV Saúde Quanto, sempre com perguntas de vocês que estão nos acompanhando. Se você quiser deixar a sua pergunta nos comentários, comenta aí o nosso vídeo, dê se gostou, deixa alguma sugestão e faça a sua pergunta, quem sabe na próxima TV a gente possa estar respondendo a sua pergunta, tá? É sempre um prazer. Então veja bem, a pergunta de hoje é da Mariane GM, a abreviatura do nome dela Ela diz o seguinte, gostaria de saber se a minha intenção de atrair coisas materiais também é válida Por exemplo, estou passando por um período de crise financeira e preciso de dinheiro Posso usar o meu sinal para comunicar e atrair isso? Olha, essa pergunta da Mariane é ótima. Gente, nós fomos criados em uma cultura que nos levou a inúmeros problemas Um deles é a relação com o dinheiro. É como se o mundo material fosse menos importante do mundo do que o mundo espiritual Eu me deparo muito com as pessoas me perguntando sobre isso, nas minhas palestras que faço É muito comum as pessoas terem culpa em relação ao dinheiro ou discriminarem as pessoas que têm sucesso financeiro Gente, isso é um grande equívoco. Veja bem, nós temos... nós somos quatro pilares O ser humano, ele é o aspecto material, ele é o aspecto emocional, ele é o aspecto mental e ele é o aspecto espiritual É como se você tivesse aí quatro pernas, quatro pernas que lhe dão a sustentação Então o que é que acontece? O que é mais importante das quatro? Nenhuma. Todas elas são importantes Todas elas vão lhe dar essa sustentação Claro que a dimensão espiritual da existência, se você se conecta a essa dimensão Você vai poder ter um olhar abrangente da sua realidade e você vai poder aprender a manifestar o mundo material de maneira consciente Então daí a importância de você entender a relação entre essas quatro pernas, entre esses quatro aspectos que todos são fundamentais Então para você se considerar uma pessoa de sucesso, não é só você pensar em ter dinheiro É você também pensar em ter dinheiro, ou seja, ser próximo financeiramente não tem nenhum problema com isso Nenhum mesmo, na verdade o problema é se você não tem prosperidade, é se você não tem dinheiro É se você não lida bem com dinheiro, significa que nessa área da sua vida alguma coisa está faltando Ou seja, você criou obstáculos internos para que a realidade material, ou seja, para que você não prospere Para que você fique aí numa situação de vítima e ainda com medo de vibrar na frequência de ser uma pessoa próspera Não tem nada de errado com isso Tem de errado é você não saber fazer isso Na verdade não é que seja errado É uma limitação, porque você, na verdade, nós estamos aqui para aprender a sermos prósperos em todos os níveis No nível físico, no nível mental, no nível emocional, no nível espiritual Porque não adianta você também ser próspero só no nível material e ser um mendigo espiritual E ser uma pessoa emocionalmente perturbada, ser uma pessoa mentalmente medíocre, entendeu? É por isso que às vezes as pessoas têm dinheiro e dão um tiro na cabeça Não é porque o dinheiro é ruim, não é porque o dinheiro leva as pessoas a fazer isso É porque as pessoas criaram imagens negativas em relação ao dinheiro Dinheiro não vai levar você a ser melhor nem pior do que ninguém Na verdade, ninguém é melhor nem pior do que ninguém Só você mesmo é que pode se colocar nesse pedestal de achar que é melhor Ou se colocar numa posição de inferioridade e achar que é pior Na verdade, o ser humano é essa amplitude E você ter essa consciência Ter essa consciência vai levar que você lide com o dinheiro de uma maneira natural E que você sim, você sim, deixa eu lembrar aqui do nome, Mariane Você sim pode vibrar para atrair um mundo de prosperidade para você Porque isso faz parte, se você não tem prosperidade financeira Você não pode investir para fazer um curso, você não pode fazer uma viagem Você não pode isso, não pode aquilo, entendeu? E aí você vive atormentada porque não tem dinheiro Porque está criando esses obstáculos internos O dinheiro não é nenhum problema, dinheiro é energia Aprenda, o problema é você não ter uma mente desenvolvida Ou emocionalmente não se desenvolver para usar o dinheiro de uma maneira A gerar benefícios primeiro para você Se ajude a partir do dinheiro, ajude seus familiares, ajude o mundo Tem tanta coisa a ser feita nesse mundo e que depende de dinheiro Então nós precisamos de pessoas libertas De pessoas que superem essas crenças e criem, sim Não tem problema nenhum de você ser um imã de atrair dinheiro Mas seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa íntegra Seja uma pessoa evoluída, seja uma pessoa que não vá Porque tem dinheiro se achar, agir de maneira arrogante Esse é o problema que acontece Porque aí você, se você não evolui nas outras áreas O dinheiro pode ser um problema Mas não é que o problema é do dinheiro, o problema é seu Então procura internalizar isso, procura se fortalecer Para que você possa atrair dinheiro, para ser uma pessoa melhor Para investir em qualidade de vida, se alimentar melhor Fazer atividades físicas, viajar, enfim Gerar benefícios para você e para as pessoas que acervam Tá bom? Então fica aí o recado Se você gostou, deixa o seu comentário Faz a sua pergunta que a gente pode estar respondendo Numa próxima edição E também nos acompanha nas Sacadas Quânticas Diária Que também agora está em podcast O nosso podcast está aí Nós já atingimos o primeiro lugar no segmento saúde Dos mais ouvidos do Brasil Então isso é muito bom que muitas pessoas estão acompanhando nosso trabalho E estão podendo se transformar a partir desses conhecimentos Então um grande abraço Deixa aí o seu comentário Assina o nosso canal, nosso podcast Para você receber todos os dias Além da TV Saúde Quanto As Sacadas Quânticas para você Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quanto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau